Olá pessoal, então eu estou algures no meio do nada, como podem ver, não há mesmo nada à minha volta, não há estradas, não há nada. Para eu estar a pescar, com isto, o que é que isso quer dizer? Vi uns lúceos, só que joguei mal a coisa, no porto tem estado um tempo muito mais frio, tem estado na ordem dos 20 graus, e então eu pensei que, bem, a temperatura já baixou, eles já estão aí a preparar-se para o inverno, mas não foi o caso, então com este sol desgraçado, estão bem mais de 30 graus, eu não tenho outra hipótese. Eu estive a pescar na mesma, aos lúceos, até por volta das 11, e neste momento é meio-dia e meia, ou seja, terminei uma hora e meia porque não queria agradar, não é? E então o que é que eu fiz? Bom, existe um sistema chamado Walkie, Walkie Rig. Walkie Rig, o que é que é? Deixem-me mostrar-vos. Pode ser um zolo assim deste género, eu neste caso estou com este pequeno lastro, salvo eu, isto é da Gamakatsu, estou com este pequeno lastro porque quero correr mais rapidamente a capa d'água, aqui as profundidades são um pouco elevadas, e então eu quero correr as árvores à procura de pés suspensos. E o que é que nós fazemos? Bom, pegamos numa amostra tipo, é conhecida como Senco, mas são soft stick baits. A Savage Gear tem as Crawler, mas são americanas, viram-me tirar, vão-me vir tirar um peixe com ela, e tem ainda os Armor Tubes, estes são com 14 cm, é um tamanho acima daqueles que veem no kit da Black Bass, mas na minha opinião esses são os ideais, ainda mais quando o peixe está tão, tão, tão desconfiado, e tão pouco ativo. Bom, esta é a parte mais fina, e vou cortar assim um pouco, para ficar com aquele tamanho que vocês viram ali há pouco. Estão a ver? E assim fica com o tamanho daqueles que aparecem no Crawler, que vem no kit, e esse kit sim, então, é vendido em Portugal. Como eu disse, tudo o que tenho que fazer é pegar num anzol e atravessar a meio, assim, nada mais simples, estão a ver? Isto parece que não é nada, mas dentro de água dá o efeito que os Ashigans querem, eles ficam doidos com isto. E não é necessário um anzol muito XPTO, não é? Vocês podem utilizar, em vez deste anzol próprio, podem utilizar um anzol normal, sem qualquer lastre, porque o soft stick bait em si é impregnado de sal, que faz com que ele deixa na capa de água. Eu apenas queria baixar um pouco mais rápido, não é? Porque, por exemplo, aqui temos 5 metros, mas a maior parte dos sítios está nos 8 metros, então eu quero correr as árvores o mais rápido possível, dou pequenos jerks, e quando eu dou pequenos jerks, deixem-me mostrar-vos o que é que ele faz. E aí A CIDADE NO BRASIL E o que vamos ouvir agora? Não se pode pedir mais porque a pesca não se resume só, só ao peixe. E olhem este silêncio, eu só gostava que vocês conseguissem sentir o cheiro e isto não dá para passar através das imagens. Cheira tão bem, é como se não houvesse poluição no raio de quilómetros e quilómetros. Só sou eu, a natureza, os pássaros, é incrível mesmo. Bem, vamos ver se iramos outro. Isto é o suficiente para deixar os ashiganos doidos. Depois, basicamente, o que temos que fazer é lançar para onde houver estruturas, sejam pedras, sejam árvores, seja, por exemplo, uma zona, vamos passar para uma zona em que toda ela não tem qualquer estrutura e depois aparece uma árvore ou uma pedra, lançamos para essas estruturas e tentamos apanhar o ashigan dessa maneira. É-te referir que nos dias em que está um sol desgraçado, como é o caso de hoje, os pais tendem a meter-se na sombra das árvores e vão reparar que as duas capturas que vão ver é na sombra das árvores. É isso que vocês têm que procurar. Tal como vocês também não gostam de estar ao sol, excepto eu que estou para aqui já todo arrebentado, vou apanhar uma insolação desgraçada, ainda por cima esqueci-me da água, eles também não gostam e então tudo o que vocês têm que fazer é procurar locais com sombra. Se encontrarem locais com sombra, é certo que os ashiganos lá estarão, ou pelo menos outros, é essa a teoria e temos mais hipóteses de apanhar um peixe que é em água aberta. Agora, mais um, segundo peixe. Conseguem ver aqui assim de lado? Veio bem para isto. Este é só nada alimentar bem. É pequenito, mas é o segundo peixe. Mais uma vez com o crawler. E vai render o segundo peixe do dia. Agora, já me estava a ir embora, e então estava em primeira a lançar para a margem. A vantagem do caiaque, cometer, é que não preciso de ter as mãos ocupadas para estar a pescar. E então, ainda saiu mais um Mickey! Terceiro peixe do dia, minúsculo, mas é o terceiro. E a provar que esta montagem é mortífera nestes dias complicados. Ora aí, hoje não vim sozinho, vim com o meu colega Miguel, vamos ver se ele safou. Tirei três axigãs. Não. Espero que tenham gostado deste vídeo, não foi nada de especial, mas o que é que se pode fazer? Pesca é assim, há dias melhores, há dias piores, de qualquer das maneiras, olhem para isto, olhem para isto, não acham que compensa? Eu acho que compensa. A alternativa era estar em casa. Não me parece mal todo.